Olha galera, viemos parar no rio. Saiu, eu que fico aqui gravando o vídeo e eles que tomem banho e eu doido para tomar um banhozinho. Eu vim para cá e essa galera não se animava. Mas vai para lá, arrasta muito para lá. Vai, pô. Eu vou não. Tu não vai? Vai, vai. Fica aqui. Fica gravando aqui, deixa eu posicionar aqui. Pega a gente aqui. Vou pular dali. Pular daqui? É. Mas é muito raso, vai morrer, vai morrer quando cair. Segura aqui assim, repa aqui. Eu já estou botando aqui para se reemplatar. Pule de lado de cima ali. Oxe, eu vou morrer. Oxe, que nada cara. Um pulinho, morre não, morre não. Oi? Morre não. Oxe, eu vou morrer. Que nada. Água está no joelho. Oi? Água está no joelho. É só subir um pouquinho só. Não. Oxe, eu vou morrer aqui no rádio. É. O bom, peraí, tem que deixar paradinho o celular. O bom, é que é a hora do gostoso. Está geladável? Ô, se tá. Ele pegou. Pega. Dá um mortal então? Tá, quase geladinho. Está geladinho. Tá, quase geladinho. Eita, porra, porra. Eita, porra. Ah! Tá, quase. Ah! É só, quase. Já nas meias, já é o pobo. Vamos mais. Vamos mais. Vamos mais mais. Ah, não vai mais. Não, não vai mais. Não, não vai mais. Não, não vai mais. O que é que ele fez? Você é o pobo. Vamos lá. . 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 Marconi, vai brigar de galo. Não, brigar de galo nada. Vai mais para perto? Vem mais para cá? Quero ver agora. Vai! Vai! Vamos aí! Bora daí! Bora meu amigo! Vai! Ah, tarde! Perdeiro, vai para lá. Perdeu, seu velho. Joga! Pegaram! Pegaram! Sério? Está super, pararam! Vai! 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 Aleluca! O que é que a gata pegou, vai! Vai, olha aí! Vai, olha aí! Vai, vai aqui! Meu bem! Peraí! 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 Agora que você vai para a roupa! Peraí! Peraí! Peraí, pode? Eu vou segurar você! Peraí! Pena! Peraí, pere! É isso aí, galerinha! Quem gostou aí dos vídeos Comenta Não dá aquele like E se inscreve no canal Pra dar aquela fortalecida É nóis, tamo junto